você usava aquela camiseta da Itália porque o cara eu sempre fui muito fã de futebol muito 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 eu não levava muito atenção assim não botava muita atenção assim campeonato tá ligado entre os meus e entre os meus entre os meus nove anos assim que eu comecei a entender a vida como a vida era e os meus 17 eu não via campeonato tá ligado e na época ou até era Fluminense que meu pai é falava botou uma pilha assim de eu ser Fluminense mas eu não via tá ligado eu não via eu não via nada eu não via não conhecia jogador conhecia escalação não via jogo não torcia nunca torci pelo Fluminense tá ligado e no fundo eu sempre vibrava pelo Flamengo no fundo eu sempre vibrava pelo Flamengo por ser massa não por ser massa cara porque aquela porra é diferente mano Flamengo é diferente Mengão é muito diferente tipo assim porra na favela lá eu não ganhava era fogos para caralho rapaziada toda gritando isso contagiava mas contagiava isso me eu já era Flamengo onde assumir tá ligado basicamente isso daí tá ligado e foi quando o Vinícius Júnior fez aquele gol mágico lá contra o Emelic acho que foi em 2017 também foi quando me converteu totalmente tava na cantareira lá no Niterói né no jogo e raramente via jogo né tava vendo e tava só torcendo Flamengo e cara fez aquele gol mágico moleque puta que pariu me converteu tira três assim mano como um drible que eu nunca vi mano faz um elástico invertido parece cara moleque é muito muito foda é muito bom muito foda cara e aí tá deitando no real agora hein tá deitando meteu dois dois no livre porra meteu dois e porra naquela de São Gonçalo rapaz que foda né mano ou só corrigir né Drizzy hein Drizzy tá falando Grizzly tá falando Grizzly Grizzly beer tá falando Grizzly é o Drizzy Brown parceiro Drizzy e aí Drizzy aquela lá tem que reviver hein é tem que reviver um movimentar ele lançou uma e agora também foi um projeto colaborativo você ia falar da casa da Itália né então então aí é comecei a falar de futebol aí eu vi a Copa do Mundo de 2006 foi muito marcante para mim que a Itália ganha é Itália ganha e eu vi todos os jogos dessa dessa competição lembro tá ligado e foi muito foda muito marcante cara muito marcante porque aquela Copa do Mundo ali foi uma Copa de lendas várias lendas jogaram ali Zidane Serrano Del Piero muitas lendas muitas lendas a cabeçada do Zidane cabeçada do Zidane cara muito foda cara é verdade olha o Brasil chefe Tchenko né de vede jogou mano a seleção da Inglaterra se você olhar você fala vai te fuder ou em Rio Ferdinand Neville o oi jogou essa acho que o oi jogou 2016 jogou o oi jogou porra final de carreira lá quem nunca jogou com o Inglaterra jogava pra caralho o jogador mais rápido do mundo na época jogava pelo Arsenal corria pra caralho no vídeo aí pô Ashley Cole caralho tô magrinho viado mano isso que você falou é verdade que olha só o Brasil só o Brasil tinha três melhores do mundo que era o Kaká o Ronaldo e o Ronaldinho que era o melhor do do mundo da época a tal é rival do mundo na época melhor do mundo na época o Kaká que foi dormir não foi dormir se não o Kaká era melhor do mundo em 2010 não era não 2010 não é que eu falei errado mas mas quem vai para a Copa melhor do mundo é o Ronaldinho né é o Ronaldinho é pô foi o ano mágico dele na Champions porra anterior anterior aquela seleção ele tinha que ter ganho cara eles tinham que ter levado o Rivaldo Rivaldo porque eu acho que o Barreiro era um bom técnico não porque a CBF uma máfia fudida essa é verdade que é pô Romário mesmo fala disso eu vejo muito entrevista de futebol Romário fala disso a CBF uma máfia do caralho tá ligado os caralhava acho que achava o bagulho de empresário mas para mim o titular não tinha que ser Adriano e Ronaldo para mim o Robinho tava jogando muito mais Robinho né naquela época tudo bem o Robinho fez o que fez mas foi assim nessa era lembra dessa época Oxi para o caralho 16 aí não já tinha 10 eu tinha 10 eu tinha 8 sei lá eu tinha 16 24 é tinha 8 não posso eu sou de 96 2006 tinha 10 e eu tinha 8 por ataque você tinha 8 para não o cara é 10 eu lembro vívido dessa porra mano mesmo eu vi com 8 anos mas eu lembro vívido tanto que eu gosto de futebol e cara E aí esse bagulho me marcou carnavarro eu tava careca melhor do mundo eu tava careca meti dessa ele era zagueiro ele foi quando eu falo no região né era para ser demais mas por conta da cabeçada não é porque também perdeu ali né se Zidane ganha não mano o Modric foi melhor do mundo perdendo mas ele ganha fazendo gol na final ele era o melhor do mundo cara mas eu acho que eu acho que decidiu né eu acho que ele melhor do mundo por conta a cabeçada porque mesmo a Itália ganhando eu dou o melhor do mundo para os idade mas aí tipo assim não daria a cabeçada essa Itália tivesse ganhando cara se o se a França tivesse ganhando ainda a cabeça estava empatada ali mano para dar a cabeça a prorrogação ali né cara que que aconteceu ali o material ele matéria na ferida dele matéria foi né matéria entrou na mente porque a matéria é uma copa e acho que se não me engano é material que bate o último pênalti não é o grosso grosso né que dá um sorrisinho matéria era ruim mano realmente grosso sorrisinho caralho é muito bolado cara bater as ele faz ele tipo o Zidane ele tava com um problema familiar ele tinha uma irmã eu tenho uma irmã que na época ela era tinha problema químico tá ligado com droga era uma parada assim materase chega e fala assim ah sua irmã aquela viciada para não sei o que aí perde a cabeça irmão da cabeçada mereceu mas aí o Zidane tinha que ter metido um grupo né Zidane tinha que ter metido um gol é minha irmã é isso aí toma um gol aí então sai campeão nessa primeiro o gol da final e depois dava a cabeçada o gol da final pegava de porrada é acabou tá maluco pegava ali pega tá se dá na cabeça no hotel já sabe onde é que tá hospedado caralho esperava ficar no quarto assim de tocar é feliz imagina o céu Zidane vai bater o pênalti contra o Buffon pai você mete a cavadinha tem que ter muito cagão né porque o bagulho bate na missão entre sai lá e aquela ele foi a primeira copa que teve a checagem de linha de não gol é é por isso que os caras viu o povo que validou se não será que não ia ser é cara se você vê o melhor momento eu lembro dessa força você vê o melhor momento você até ver que tem essa imagem mostra assim a imagem a linha assim até o chão azul a linha e a bola mas eu lembro que que a gente teve um gol do Jared nessa copa ou do Lampard que não foi validado e foi gol para caralho contra a Alemanha né que ele chuta assim de meio de longeão a bola entra para caralho mais do que a do Zidane entra muito e sai essa porra tem essa porra eu lembro que depois disso virou um protocolo virou um protocolo tá ligado 2010 já era um protocolo mano essa copa foi muito foda porque você falou era os cara muito foda do videogame tudo jogando porque a República Tcheca se classifica então o Nedvede joga é muito foda e mano a França não joga Riquelme Tevez Messi masqueirando masqueirando nossa mano essa copa eu lembro que o álbum da copa 10 desse ano de 2006 é o melhor álbum da copa claro porque depois aí cara depois houve uma reformulação geral no futebol né muita gente aposentou jovens jogadores aí em 2010 muita gente aposentou tá ligado muita gente mano nossa olha só Maria e a França era muito melhor cara agora 2014 que foi uma merda né foi né mano mas ó em 2014 tava muito na cara que a que a Alemanha ganhar mas 15 tomate 7 a 1 é foda né mas mano nossa e 10 2010 eu jurava que que o Brasil ia ser campeão 2010 Pois é quem foi em 10 campeão Espanha Espanha pela primeira vez o cara eu gosto muito qual que tava o ataque do Brasil mano era Luiz Fabiano e Robinho Luiz Fabiano era assim só que tipo assim não era uma seleção de grandes nomes tal mas era uma seleção que jogava muito mano a gente chegou ganhando tudo com Dunga e perde por conta que o Felipe Melo perde a cabeça uma falta de falha ele não passa para o gol jogava bem ele não lhe deu uma oposta para o Robinho no começo o Brasil a massa Holanda no começo e eu e eu acho que se o Brasil pega aquela Espanha o Brasil do jeito que jogava ganha da Espanha porra mano só preciso da raça na camisa joga sozinha se o cara tiver dando a raça ali a camisa joga sozinha Brasil porra qual foi meu Brasil eu boto uma fé nessa na próxima Copa aí então eu boto fé em todas as áreas muito assim vai ser adiado como que tá as ideias tá dezembro de 2002 acho que não vai ser adiado imagina os aeroportos assim não é já tá brasileiro para ele tá caminhando para o controle tá ligado é agora tá caminhando para o controle tá ligado bagulho lá no Catar vai ser dezembro por conta da da temperatura lá que no Catar quente pra caramba eu acho que até lá os cara consegue fazer o fazer o evento então é rolar vai rolar imunização caralho para você tomar mano eu tô ansioso mas entrou no papo de futebol você viu né mas é porque tava falando do da camisa de dread na época eu cortei os dread tudo é a fazer é que carecão até ficou bolada porque já era característica da minha os dread aí cortei fiquei carecão meti a camisa da de detalhe e falei filha agora é carnaval o melhor do mundo eu até falo isso na na batalha contra o Magneto me chame flow carnavalho 2006 meti essa rima mas isso que eu fico perguntando por que vocês não fica nessa pilha por exemplo por o crau que ele ficava usando toda hora a camiseta do Boca Juniors isso era meio que munição para os outros MC tipo falar do Corinthians você não fica pensando nisso você usa essa camisa vou dar uma rima para o cara mas mas eu acho que eu tava usando aquilo ali era um amuleto entendi é um amuleto cara eu ganhei regional com aquela blusa eu fui para o nacional com aquela blusa tá ligado era tipo uma mulher tá ligado você tem ela ainda e não mano acho que eu joguei eu tô ligada pelo povo né eu